Olá pessoal, olá sócios do futuro, tudo bom? Olha lá, bom dia, boa noite, boa tarde, seja que hora for, agradeço a vocês por estar assistindo esse vídeo. Olha só, eu vou fazer aqui uma forma rapidinha, só para mostrar através dessa videoaula aqui, como fazer o cadastro, certo? Então o que é que você vai fazer? Você vai enviar o link através de e-mails ou então no bate-papo que está conversando com o amigo, aquele amigo que você quer anotar também, né? Escrever ali no bolso dele e tal, você vai escrever o seguinte, você vai mandar esse link aqui, ó, www.sociosdofuturo.com.br e aqui, depois da barra, você vai colocar o seu ID, aquele número que você recebe lá no seu e-mail, certo? Que está lá naquele bonequinho seu, dentro da sua área restrita, pronto, aquele número é o seu ID, sua identificação. Então o que é que você vai fazer? Você vai enviar esse link, www.sociosdofuturo.com.br, barra o seu link. Aí a pessoa vai clicar no link, vai abrir, vai cair nessa página aqui, certo? Aqui tem aqui, ó, meu nome, certo? Mas tem o meu ID aqui também. Então eu borrei aqui um pouquinho, para poder não estar divulgando o meu link, no caso é para vocês, né? Para depois não estar achando que eu estou induzindo o meu link. Então não é isso, é só para uma forma de ajudar a fazer o cadastro aí de forma mais simples, certo? Então aqui tem essa barra aqui, ó, esse menu aqui, se associe aqui. Então você clica aqui e vai abrir este formulário, olha só. Então no formulário, é uma coisa muito bem simples, você vai colocar o seu e-mail aqui, vai repetir o e-mail aqui, o e-mail... Da pessoa que estiver fazendo o cadastro, que você está fazendo... Eu faço muito cadastro para as pessoas, né? Eu faço e depois eu envio para elas, certo? Mas as pessoas que podem fazer e tem habilidade aí com a internet, podem fazer o seu cadastro tranquilo. Então aqui você vai colocar o nome da pessoa, né? Isso é... Aqui, ó, menino ou menina. Aqui vai colocar a data de nascimento, RG, CPF, né? Isso no caso, se for a empresa, vai colocar o nome da empresa, o CNPJ. Então aqui, país, né? Você vai colocando ali já o nome, o bairro, né? Isso você vai colocar aí o bairro. Então é o estado. Então, olha só, está muito bem explicativo aqui. Certo? O CEP, entendeu? No celular, o fixo. Aqui você vai clicar nessa barra, você vai escolher o plano. A pessoa que está cadastrando ali vai escolher o plano. Né? Isso, ó, depois você para o vídeo aqui e vai olhar os planos que tem. Aqui, personaliza. Né? Eu posso colocar... Ele é o seu... É meu nome? É Ele é o seu Barbosa do Santos. Eu posso colocar EBS, né? E não sei. Aí vai ficar a critério de quem quer personalizar. Certo? E aqui você vai dizer quem foi que ele chamou, quem conheceu. Você vai dizer quem foi. Aqui você vai colocar CICAPTA, porque muita gente acha chato isso, mas isso é a forma de provar que é humano. É um humano que está fazendo o cadastro, né? Existem os robots, né? Na tecnologia da internet, que ele fica vasculhando todos os sites criados. E todos os sites, para evitar as informações, é a forma que o Google e várias empresas usam de pesquisar os sites. Aí, para provar que é um humano, não é um boot que está fazendo esse cadastro, né? Então, ele não vê, ele só enxerga carácter. Então, ele não enxerga imagem. Então, tem essa imagem, você vai clicar aqui, provando que é humano que está fazendo o cadastro. Feito isso, clique aqui e pronto. Clique aqui e confirme o seu cadastro. E seja bem-vindo. É só isso. Aqui vai dar na outra página, agradecendo a você. Se tiver qualquer coisa de errado, o sistema vai dizer. Essa própria página, olha, preenche o campo tal. No caso, se você vai fazer o tripé, você pode usar o mesmo, mesma coisa. O mesmo e-mail, o mesmo endereço, o mesmo nome, tudo a mesma coisa. O sistema vai gerar um e-mail, um hashtag, um hashtag, dois hashtag, três. Não mude, que dá problema. É melhor você controlar, colocar a mesma senha, esse login, automaticamente você está sabendo que vai ter o hashtag. E você vai controlar, por esse, pelo primeiro que você faz, você vai controlar lá na área de financeira, ok? Olha gente, muito obrigado pela atenção de vocês. É isso, eu estou querendo aí ajudar. Vai chegar, depois de fazer o cadastro, você vai, checa o seu e-mail. Certo? Olha o seu spam, se não apareceu o e-mail, que lá no e-mail que você receber, você vai receber todos os dados, inclusive o dado de acesso, o seu ID e sua senha e todas as informações necessárias para você ter sucesso nessa associação extraordinária com ideia fabulosa pelo nosso querido presidente Falcão. Um abraço e até a próxima.